Começando mais um vídeo pra quem conhece, meu nome é João Vilcas Hoje eu gravei pra vocês a McLaren Senna Na cor Victoria Gray Maravilhoso dar esse carro Ainda mais o perpétrico com aquelas faixazinhas Em laranja, ficou maravilhoso Eu curti muito, tem muita gente que vai falar Não, você não deve ter curtido, eu curti muito Eu achei bem legal E é isso, também filmei pra vocês Ferrari 802 GTS na cor gris de GTS Mano, fazia tempo que eu não vi esse carro Eu tava louco pra ver esse carro Esse carro eu achei lindíssimo, esse cinza Eu acho que é meio puxado um pouco pro azul Ficou bem legal Também filmei pra vocês 488 pistas na cor Blu TDF Roda em fibra de carbono, maravilhoso Também filmei AMG GTR Pro Lambrinha Aventador com escapamento Novitec SVJ com escape novitec, ficou maravilhoso E é isso, já não esquece de se inscrever Deixar o like, compartilhar o vídeo E ver esse mesmo do canal, por apenas 5 reais Se você pagar uma vez, vou deixar o primeiro link Na descrição do vídeo Vai se indireta ter vídeo exclusivo Entrar no grupo exclusivo do canal no Whatsapp E é isso, até semana que vem Valeu, falou e falou E aí 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 Estamos aqui com uma Ferrari 488 pista, nossa configuração sensacional, um TDF, uma hominizinha, quase da maior conta, mas vamos falar um pouco sobre o carro. Então, esse carro para mim, eu estou vendo agora à noite, nunca tinha visto essa configuração à noite, está linda demais, ainda está suja, vai lavar ainda, as faixas dela são Blue America e a do meio é a Ginto Nürburgring, para quem não sabe, no Ferrari Racing Day, veio uma F12 Blue America, vocês podem ver esse vídeo no exclusivo no Brasil, que tem vídeo desse carro Interlagos acelerando, um bom negócio. Ela está com os opcionais da roda em fibra de carbono, o proprietário colocou depois, até quem não sabe, essas rodas estão avaliadas em R$ 400 mil, na época, não sei quanto está agora. É... Feio de carbono cerâmica, essas rodas só são calotas, não são rodas totalmente em fibra de carbono, as únicas marcas que fazem rodas em totalmente em fibra de carbono, acho que são a Ford com o Shelby GT500 e o Ford GT Carbon Series, e a Koenigsegg. O motor dela é preto com o amarelo, as costuras do banco são amarelo, e o cinto é amarelo, ficou bem bonito. E há criticações que a roda de fibra de carbono ficou feia, eu praticamente gostei muito da roda de fibra de carbono, porque combinou muito com os outros, combinou muito com os carbonos do lado do carro. Então, eu gostei muito, juro para vocês, o V8, biturbo de 3.9 litros, já em torno de 720 cavalos, uma escala que está linda, o cofre totalmente em fibra de carbono, olha essa folha da frente dessa coisa, está em carbono, lindíssima. O legal é que você consegue ver a noite nítido com a luz, a diferença entre o Blue America e o Blue PDF. E para mim, sem serem as pilotes, essa daqui é a mais bonita do Brasil, sem dúvida nenhuma. Comecei agora a olhar para ver o carro parado, eu gostei muito desse carro. Para mim, entre as top 3, eu acho que são a... Essa daqui, a Blue TDF, depois vem a Luminiopato, e depois vem a Rolls F1, a Spyder. E eu gosto muito daquele Rolls F1, com as faixas, eu acho que é Blue America ou Blue TDF, não lembro. Muita gente fala, não é fria, eu curto. Mas é isso, se você quiser ligar, isso aí é para comer para vocês. E aí, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E aí, eu acho que é isso. E aí, eu acho que é isso. E aí, eu acho que é isso.